Esse conteúdo é livre para todas as idades. Estou com tanta saudade da constelação de Tintirim. As crianças do planeta Terra iriam adorar conhecer esse lugar. Sabe, eu tive uma ideia. Vou fazer a minha conexão com as crianças hoje. Preciso só conferir se a minha Tractana está ok. Vamos lá, cordinho ok, roldona ok, Tractana ok. E vai ser super divertido. Vamos lá, testar a conexão. Espera aí. O sinal está muito bom. Conectou. Olá, tudo bem pequeno guardião? Hoje eu estava aqui relembrando sobre a constelação de Tintirim. Um lugar muito divertido, lindo, cheio de aventuras. Onde os guardiões da imaginação e do faz de conta vivem. Isso mesmo. Ah, que tal a gente viajar para lá? Mas antes disso, eu preciso da sua ajuda. Isso mesmo. Deixe aquele seu like, assine o canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Hum, então. E a constelação de Tintirim é um lugar muito, muito distante. Que a gente precisa viajar com a minha nave interestelar com propulsão a jato movida a lixo orgânico. Você sabia que com sua imaginação você pode ir para lugares incríveis? Isso mesmo. Outro dia, estava eu e o Bladro e a gente preparou a nossa nave interestelar com propulsão a jato para ir para a lua. A gente viajou até a lua. E pousamos na lua. O Gaio contou uma história super engraçada. Ele falou que a lua era feita de queijo. Você já imaginou? O doutor Ratazani ia querer dar uma mordida na lua. E a gente continuou nossa viagem. Quando pousamos lá. Tudo ficou muito lento. Muito lento. E eu brinquei um monte. E eu pulei um monte. Isso foi muito divertido. Você já imaginou viajar para lugares incríveis? A gente pode ir para a lua. A gente pode ir para os anéis de Saturno. Eu tive uma ideia. Vamos fazer um avião de papel e viajar para todos os lugares do universo em seu quarto? Sim! E um guardião da imaginação e do faz de conta sempre sabe fazer novas brincadeiras. Novas brincadeiras. O avião de papel vai ser igual esse aqui. Um super jato. E para fazer esse super jato vamos precisar de uma folha retangular branca. A gente vai pegar essa folha e vai dobrar o meio. Primeiro passo. A gente dobra o meio. Muito bem. Eu ensinei esse avião para o lado. Ele adorou. A gente vai brincar muito. E a gente faz assim. Agora a gente faz igual um telhado de uma casinha. Agora a gente faz do outro lado também. Olha só que fácil esse aqui. Agora a gente vai pegar essa pontinha aqui e vai por aqui. Isso! Muito bem! Agora a gente faz do outro lado também. Olha só que lindo! E agora a gente dobra ela no meio e vai preparar para fazer a primeira asinha. A primeira asa. Agora do outro lado. A segunda asa. Agora o nosso jato está pronto para voar pelo universo! Pequeno guardião, você aprendeu a fazer esse lindo avião de papel? Hum, eu tive uma ideia. Que tal você fazer uma foto ou fazer um vídeo do seu avião de papel e postá-la para mim no Facebook e no Instagram? Hum, eu quero ver logo o seu avião de papel! Eu adoro construir os meus brinquedos. Hum, vocês sabiam que essa tecnologia está acabando com a imaginação das crianças? Isso mesmo! Elas não brincam, elas não sonham, elas não imaginam mais. Hum, mas nós, os guardiões da imaginação, não vamos deixar isso acontecer. E conto com a ajuda de vocês. Hum, vocês lembram da palavra mágica do guardião? É Tintiri! Isso mesmo! Toda vez que eu for brincar, ela libera a nossa imaginação e a gente vai longe. Ah, então vamos fazer o seguinte? Vamos gritar bem alto em 3, 2, 1... Tintiri! Muito bem, pequeno guardião! Hum, hoje a nossa conexão foi super divertida! Isso mesmo! Aprendemos a fazer esse lindo avião de papel a jato! Hum, a gente pode viajar para lugares incríveis! Mas lembre-se, temos muito o que aprender por aqui ainda! Mas nunca se esqueça da palavra do guardião em 3, 2, 1... Tintiri! Hum, muito boa! E agora a gente vai finalizar a nossa conexão! Hum, tchau, tchau! Traquitana! Leve as crianças para o planeta Terra! Ha, ha, ha! Tchau, tchau, turminha! Ai, e eu preciso ir lá! O Flado vai adorar esse avião a jato! Tch, a batatinha vai adorar também! Hum, eu vou fazer para a papa e vou fazer também um para o gaio! Ha, ha! Já vi um passarinho que tem medo de voar! Tchau, tchau! Curta e compartilhe a nossa página no Facebook e no Instagram! E se inscreva no nosso canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho